Indaiatuba está fazendo 192 anos e a cidade continua linda, porque aqui os serviços públicos funcionam bem. Com eficiência administrativa e pensando em você, ganhamos um presente especial de aniversário. Indaiatuba foi eleita novamente a melhor cidade do Brasil pelo Prêmio Ban de Cidades Excelentes. Você já sabe, viver aqui é bom demais. Parabéns para todos nós. Prefeitura de Indaiatuba, pensando em você. Indaiatuba